E a Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes está com inscrições abertas para a nova turma do curso de computação. O projeto é desenvolvido pela Unifev. As aulas de computação tem dado uma esperança a mais para a Dara. É que o que ela tem visto aqui pode ajudar a conquistar um espaço lá fora. Eu estou aprendendo os negócios de sinais, como a gente faz pasta e como a gente escreve com os acentos, porque isso aí nem eu sabia. Agora eu estou aprendendo. Você acha que isso vai te ajudar quando você arrumar um trabalho? Vai muito. Assim como Dara, dezenas de pessoas que moram na zona sul de Votoporanga estão tendo a oportunidade de ter o primeiro contato com a computação por meio de um projeto desenvolvido pela Unifev na Associação Beneficente Bezerra de Menezes. São duas turmas em andamento, uma na quarta-noite e outra na sexta-tarde e duas horas de aula. É um processo lento, sem pressa. É um curso que é uma vez por semana, então a gente não pode exigir muito, porém a gente vai passar o suficiente para eles poderem usar o computador em casa ou mesmo no serviço, quem tiver a oportunidade. A ideia é incluir os alunos nesse mundo digital. Hoje em dia é essencial a gente ter essa noção. A sala onde hoje são promovidas as aulas ficou por dois anos fechada. Faltava o professor para transmitir o conhecimento aos alunos da comunidade. Isso é uma busca que a casa tinha há algum tempo. Inclusive tínhamos a sala montada e a dificuldade estava em encontrar um professor, alunos inscritos e não conseguimos com quem partilhava o curso. E aí a Unifev nos trouxe, nos orientou com o professor Leonardo, um excelente professor que nos trouxe um projeto maravilhoso, que todos nós ficamos com vontade de fazer. Quem quiser se beneficiar do projeto pode procurar a entidade. No próximo semestre começa uma nova turma com aulas gratuitas da mesma forma como é hoje. Turma na quarta noite e na sexta tarde. Uma oportunidade para entrar em contato com o mundo digital e enxergar novas possibilidades.